O que está acontecendo aqui, nesta manhã, é um esforço conjunto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da SECTE, da Secretaria de Saúde e da UERS. O governador Cláudio Castro tem identificado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro uma das suas principais parceiras e a principal agência de políticas públicas desse Estado. Em todas as áreas da sua administração. Por isso, governador, agradeço a confiança na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ele sabe que a UERJ entrega. Quero também agradecer essa parceria com a SECTE. Parceria que, no início, muitos consideravam improvável, mas que hoje está mostrando fruto todos os dias. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, com a liberação de recursos para auxílios, auxílio tecnológico, outros que serão ainda anunciados. Então, quero agradecer ao doutor Serginho essa parceria. Para mim, é uma alegria que o destino oferece inaugurar esse hospital no dia do professor. Parabéns aos professores e professoras presentes. E não é à toa que eu fiz questão que o nome desse hospital fosse Hospital Universitário. Porque é essa a nossa missão. A missão de unir o pensamento científico, a ciência, a tecnologia, a inovação, com as necessidades do povo do Estado. Estamos ampliando, dobrando o programa para a ciência, que incentiva os pesquisadores e a sua fixação na universidade. Estamos criando o programa para a docência, que estimula e fomenta a interlocução, a graduação de professores e estudantes. E estamos praticamente dobrando...